A Maria gostaria de saber se com 23 semanas pode acontecer do bebê nascer antes da data provável do parto. Pode acontecer principalmente se essa gestante tiver infecção urinária. A infecção urinária é muito recorrente na gravidez. Você pode ter infecção urinária simplesmente por você segurar o xixi por muito tempo. O xixi concentrado ali na bexiga por muito tempo proliferam bactérias e sugerem infecção urinária. Um outro motivo de gerar infecção urinária é ser encontrada dentro da bexiga a bactéria chamada Streptococcus do grupo B. Essa bactéria é comum do intestino, ela é muito comum ali no reto. E se essa bactéria entrar ali na uretra, que é um canal bem curtinho, através da relação sexual, porque fica friccionando muito perto ali do períneo, pode levar essa bactéria, pode gerar infecção urinária. Por isso é muito importante, após a relação sexual, esvaziar bem.